Esse paraíba ganha isso ai, ganhou isso aqui, ganhou, 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 não é isso aqui não, não mata não. Ele não mata isso aqui não, mata isso aqui. Falei que não matava, mata mas não mata, tudo que ele mata. Pode até matar lá em baixo. Aê paraíba, esse é o paraíba aí. Matou a barra bonita paraíba. Agora Paraíba e Pará, Pepe, Paraíba e Pará, é o canal Sinoquino Recanto e Paraíba e Pará. Direto, você toma o jogo, é o recanto da Zema, junto, você toma o jogo, é Paraíba e Pará. Isso é gênero paraíba, não é força. Perdeu para o Zeguinho, o Zeguinho joga. Vai que não ganhou uma raza para o jogo, para ver, a bala da cima que não consegue, é, o Torano tem noz paraíba, não tem noz paraíba, não tem noz paraíba, não tem noz paraíba. O canal Sinoquino Recanto e Direto, você toma o jogo, é, você toma o jogo, é paraíba na jogada, é, paraíba, Parador está ganhando, é, paraíba, tá bom, paraíba, dois, dois, hein? . . . . . . Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. o filho está perigoso, agora está com medo, está com medo, está com medo, está aí devagar, dependendo. Estou falando em Pétano, na África do Brasil, está com medo, 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 deixa com medo, O Paraibe está bom. O Paraibe está bom. O Paraibe está bom de ganhar. Vai perder uma bola fácil e perdeu o jogo, hein? Vai ter perdido o jogo. O Girandão joga muito. É o canal Siluquia do Recanto. Direto você toma um jolo. Narva uma partida aqui, pô. Narva uma partida pra gente aqui. Fala alguma coisa. Isso não é foda, amiga. Eita, deixou. Deixou colada. O Paraibe matou. Meu filho, deixa a bola lá, amor. Meu filho está fraco. Opa! E agora? E agora? E agora? Dá uma partida aqui. Bora, meu filho! Capricho, amigo! Bora, meu filhote! Não é nada! Não é nada, não. É nada eu vi, não. Não é nada. Eu falei que vou pegar hoje. Ah, monstro! É Paraíba! Saiu, Paraíba! Boa noite! Boa noite!